O tema da mensagem de hoje, que eu quero que Deus falou comigo, e eu tenho aqui a privilégio de entregar para você é, ame cada pessoa, ame cada pessoa, você recebeu aí um esboço para você anotar e você pode me acompanhar aí com o seu esboço até o final, anote, coloca aí no seu esboço tudo que Deus falar com você nesse tempo, isso vai te ajudar, essa palavra vai te guardar, vai te salvar em nome de Jesus, todo mundo recebeu esse esboço aí gente? Então olha para cá e vamos juntos, lá em João 3,16 está escrito assim, porque Deus tanto amou o mundo que Ele fez o quê? Que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele, amém? Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu esse versículo muitas vezes, o tema da reação é amor em movimento e é tão interessante que a Bíblia fala assim, não amem o mundo nem o que no mundo há mas esse texto fala que Deus tanto amou o mundo, que tipo de amor, para o quê que Deus está falando? Por que que Deus fala não amem o mundo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus e a Bíblia fala porque Deus amou o mundo, será que a gente tem um conflito teológico aqui? Será que tem algum problema, alguma discrepância, alguma incoerência, alguma divergência, alguma incompatibilidade que prejudica a unidade da mensagem de Deus para mim e para você? Primeiro Deus está falando contra o sistema do mundo, não amem o mundo para você não amar a fofoca, para você não amar a sensualidade para que você não ame o que acontece no mundo que é dominado pelas trevas mas quando Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho Deus está falando que Ele amou cada pessoa Deus amou cada pai, cada mãe, cada adolescente Deus amou até o corintiano Deus amou gente sem noção Deus amou todas as pessoas e Ele não só amou todas as pessoas Ele amou cada pessoa cada pessoa e esse é o nosso desafio viver nesse amor eu não vejo Deus falando assim eu vou acabar, eu vou fazer um evento eu vou acabar com uma cultura estabelecida simplesmente que é do mal Ele está falando que o alvo dEle é as pessoas Ele quer amar as pessoas e eu pergunto para você, o que trouxe você aqui nesse tempo? o que tirou você da sua casa? o que faz você estar inscrito no reação durante esses cinco dias? o que coloca você nesse ambiente, nessa esfera? o que faz com que você se junte com todas as pessoas aqui inscritas no reação para viver esses cinco dias? o que que tirou Deus do que Ele estava fazendo? para que Ele enviasse o seu único Filho porque que o seu único Filho deixou os céus deixou a glória e veio a esse mundo e nasceu como um bebê indefeso fazer parte de uma experiência humana tão limitada e foi obediente até a morte e se humilhou entregou-se a si mesmo a uma morte de cruz o que que fez Deus fazer tudo isso? foi o? foi o que gente? foi o amor foi o amor você vai sair para falar de Jesus nas ruas nesses dias você acredita no fim do carnaval do Brasil por que você vai sair para falar de Jesus nas ruas? nós estamos há uma negação de que isso esteja acontecendo mas nós estamos vivendo no estado de São Paulo no estado do Rio de Janeiro em muitas cidades do Brasil chove em todo lugar só não chove aonde gente? na cantareira então nós estamos vivendo uma grande crise hídrica e a gente está pensando cada vez mais sobre a água a água é o bem mais valioso tem se tornado um dos bens mais valiosos para que o homem fisicamente continue vivendo continue com a sociedade organizada como nós somos organizados como sociedade e sem a água é impossível a vida humana de fato continuar existindo e eu quero ilustrar aqui alguns elementos para que a água seja manipulada eu tenho aqui um balde um balde pode conter a água sim ou não? um balde pode conter a água nós temos também uma caixa d'água e nós temos aqui um tubo uma conexão um cano também usado para a água e nós podemos ser esses três elementos por exemplo eu posso eu posso sair pelas ruas falando de Jesus como um balde o balde retém a água o balde é utilizado para armazenar a água esses dias eu vi uma reportagem que as pessoas em São Paulo com medo da falta de água eles encheram o que? baldes e eles guardaram a água só tem um problema a água ela também armazenada tem um prazo de validade e aí o propósito não foi cumprido o bem mais valioso que nós temos se for simplesmente armazenado se ficar parado ele tem validade ele se perde você recebeu a salvação sim ou não? você recebeu esse amor de Deus que deu o seu único filho você mudou você era esquisito esculachado feio e fedido hoje você está mais ou menos não hoje você é salvo livre perdoado filho de Deus vai morar no céu por toda a eternidade e você ficou até um pouco mais bonito eu só quero lembrar que Jesus salva ele não dá educação tá? educação você tem que desenvolver tem que aprender mas ele salvou você mudou a sua vida você recebeu algo grandioso precioso valioso demais só que se você simplesmente armazenar isso não tem valor nenhum como eu posso sair pra falar de Jesus nas ruas sendo um balde eu posso sair pra falar de Jesus nas ruas sendo um balde sabe de que forma? é quando eu saio pra falar de Jesus mostrando o tanto de conhecimento que eu tenho todos os textos bíblicos que você sabe de cor eu lembro quando eu era pequeno eu sempre fui então quando eu era criança eu lembro de eu voltar da igreja tinha culto acho que todo dia e eu voltava da igreja e eu lembro que às vezes tinha um irmão uma pessoa que a gente conhecia lá perto de casa e essa pessoa ela tinha ele batia na esposa dele ele bebia umas pingas e ele era muito conhecido era o Wilson e eu me lembro uma vez que a coisa ficou feia e eu passava na porta do bar eu vi o Wilson lá brigando e ele era muito conhecido no bairro e eu dentro do carro do meu pai saindo da igreja protegido quase aquela cena dos Simpsons quando o Bart vai pra igreja de cabelo penteado de lado e tinha os Flanders né eu me sentia puro demais eu olhava pela janela do carro com esse tamanho todo eu levantava a cabeça assim e no fundo do meu coração eu me sentia melhor do que o Wilson no fundo do meu coração eu quase que dizia Senhor obrigado porque eu não sou como o Wilson e eu no meu coração de criança já tinha religiosidade às vezes a gente sai como eu saí daquela vez e dessa forma a gente se acha melhor do que as pessoas às vezes você sai pensando demais no que você quer dizer mas sem ouvidos para o que as pessoas estão dizendo para você nas ruas às vezes você também você pode tentar ganhar o argumento e perder a pessoa ou às vezes eu posso simplesmente achar que eu estou saindo nas ruas para fazer um barulho vamos fazer um barulho vamos tocar um samba vamos cantar a nossa marchinha é top o nosso abadá é top eu sou top aleluias a mim glórias a mim e eu vou fazer um mormaço na rua ei olha para cá menos mormaço e mais amor em nome de Jesus às vezes eu posso também simplesmente sair para as ruas porque há nove anos nós saímos para as ruas então o que a gente vai fazer nesse carnaval a gente sai para as ruas de novo então eu estou indo para uma tradição isso tudo é balde pensando em si pensando no que vai falar pensando na religião tentando ganhar um argumento sem ouvir para ouvir as pessoas esquecendo que a comunicação começa com o receptor se não há receptor não há comunicação se não há alguém que ouve entende compreende recebe não há comunicação e por isso a mensagem de Deus muitas vezes é falha mas eu também posso ser gente uma caixa d'água o que é uma caixa d'água? caixa d'água ela tem um armazenamento estratégico de água então aqui é armazenado água para que quando você chegar na sua casa você abra a torneira e tenha água então fica armazenado aqui ela não começa a sair quando você liga a torneira ela já está armazenada entendeu? como eu posso ser uma caixa d'água? sabe como que eu posso ser uma caixa d'água? eu posso ser uma caixa d'água armazenando o amor de Deus estou cheio do amor de Deus eu até compartilho mas tem que chegar o reação para compartilhar eu até compartilho mas é um evento na minha vida é um dia especial é um momento quando de repente a torneira é aberta e você então fala já que todo mundo está saindo já que eu tenho um abadá já que eu tenho um flyer já que todo mundo está fazendo e eu não vou ficar com vergonha eu entro no meio já que é uma tradição então agora eu vou eu armazenei eu me preparei para esse tempo eu preciso me preparar eu preciso me organizar eu preciso entrar no clima sabe esse negócio de entrar no clima tem gente que simplesmente fala assim eu não estou no clima de falar de Jesus hoje ele está preparado armazenado para um momento somente naquele momento uma caixa d'água tem escoamento de água? tem tem água sendo passada? tem é como se fosse assim eu posso até economizar um pouco de água porque a água vai acabar agora eu te pergunto o bem mais precioso que nós temos vai acabar? vai acabar gente? Jesus falou que ele é em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna Jesus não é poço não é balde não é caixa d'água ele é uma fonte e nunca mais vai acabar então eu posso ser simplesmente uma caixa d'água mas eu também posso ser um tubo um cano se tem água no cano o que que acontece? ela escorre ela está sempre em movimento não há nenhum momento em que o cano esteja retendo a água outras possibilidades há para que seja retido a água mas o cano não tem controle por si mesmo se a água vai continuar nossa ela vai parar ele serve para passar enquanto tiver água enquanto tiver alguma situação uma necessidade uma torneira ligada a água vai estar passando aqui em nome de Jesus nesses dias você vai chutar o balde da sua vida quem está pronto para chutar o balde aí? e nesses dias também você vai chutar a caixa d'água e você será um instrumento pronto para derramar amor sobre as pessoas o tempo todo você não vai reter você não está no controle Deus está no controle a fonte não vai parar deixa fluir o amor de Deus na sua vida a água que flui da sua vida é quando você está em todo o tempo pronto preparado observando uma oportunidade observando o momento observando a hora e você está o tempo todo ligado para derramar o amor de Deus na vida de alguém o tempo todo você quer o tempo todo você procura o tempo todo você está pronto e se há alguém que demonstra que ali a torneira ligou e ele não desligou mais você está pronto e você derrama 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 o amor na vida dela até que o Senhor fale que pronto em nome de Jesus é isso que nós vamos fazer nesses dias deixa eu te falar uma coisa nós não vamos encontrar pessoas sem face nas ruas nesses dias nós não vamos ver uma multidão de pessoas nós não vamos ver simplesmente uma forma de acabar com o carnaval do Brasil nós não estamos indo para dizer para as pessoas que nós somos melhores você vai encontrar pessoas nesses dias elas tem uma história elas tem uma vida elas tem expectativas elas tem feridas elas tem uma face elas tem uma vida preciosa você não a conhece mas elas são muito conhecidas pelo nosso Deus que a fez com as suas próprias mãos e lhes deu o fôlego de vida eu acredito eu acredito que Deus nos conecta muitas vezes com uma pessoa uma pessoa eu tenho orado por isso nesses dias assim como Jesus encontrou a mulher samaritana assim como Jesus encontrou aquele cego esquecido ele nem gritava por Jesus os discípulos faziam uma discussão teológica o que aconteceu com esse cego por que ele é desse jeito Jesus o encontra Jesus o ama Jesus se conecta com ele e mesmo depois da discussão religiosa que ele foi curado depois do barro no olho depois de ele ser curado Jesus continua o encontrando e Jesus continua o salvando ele continua insistindo assim como Ananias encontrou o Paulo assim como Barnabé encontrou o Paulo assim como Paulo encontrou um carcereiro assim como Paulo encontrou pessoas Deus vai conectar você com uma pessoa nesses dias Deus vai conectar você com uma pessoa nesses dias um tubo está pronto para ser conectado ele vai direcionar ele vai abrir a torneira e vai continuar correndo aqui você não está aqui para armazenar você está aqui para repartir você está aqui para distribuir você está aqui você é a agência de Deus o que nós temos de mais valioso é o amor a única esperança de que haja amor nesse mundo é na igreja de Jesus porque é a agência de Deus e Deus é amor não vai faltar ele é uma fonte e esse amor será entregue para as pessoas nesses dias nem na cruz Jesus perdeu a chance de se conectar com uma pessoa tinha alguém na cruz que não queria mas tinha alguém na cruz que estava facinho para Jesus tem muita gente facinha para Jesus nas ruas e nem na cruz nem antes do seu último suspiro ele deixou de amar uma pessoa nós vamos amar cada pessoa nós vamos encontrar essas pessoas eu estava no Eleve Resgate sábado passado quem foi para o Eleve Resgate aí? quem foi alcançado pelo Eleve Resgate está aqui levante sua mão uma, duas, três quatro tem mais alguém? cinco você pode aplaudir Jesus pela vida desses queridos Fabiana Ana Luisa Jefferson Ana Luisa está aqui tem os testemunhos para você ler ali na revista pessoas que foram encontradas eu cheguei lá a pessoa que Deus vai te fazer conectar tem a ver com a sua história olha para cá cheguei para conversar com alguém Felipe Santos estava conversando com outra pessoa eu olhei para ela e eu comecei a conversar mas não houve uma conexão daqui a pouco eu virei para o lado no que eu virei para o lado uma pessoa na rua na frente do extra meia noite bebendo fumando maconha ele olhou para mim e sorriu eu falei cara e aí eu sou Marcos qual que é o seu nome? para começar ele falou meu nome é Marcos falei nome bonito cara seu pai tem bom gosto aí eu falei eu vim aqui para falar com você do amor de Deus perguntei se ele tinha um pedido de oração e o amor de Deus começou a fluir enquanto eu comecei a falar com ele ele falou que ele era alguém que tinha frequentado a PIB na José Longo por dois anos eu um ex desviado conversando com um desviado então a gente chorou eu conversei com ele tenho ligado para ele durante a semana e assim como a Ana Luísa está aqui assim como a Fabiana está aqui assim como o Jefferson está aqui eu creio que o Marcos vai estar aqui também daqui a pouco eu virei e então depois de conversar depois de orar com ele depois de falar de um pedido de oração ele foi embora eu virei para o lado eu um ex desviado na rua virei e perguntei para o cara qual que é seu nome ele falou Jairo é igual você o que você acha que um Jairo o que ele é é igual uma vez eu fui falar com a pessoa qual que é seu nome ele falou Abacuque é lógico que ele ou é crente ou foi crente comecei a falar com o Jairo daqui a pouco o Jairo confessa eu sou filho de pastor desviado pastor ele falando que o pai dele é pastor da Assembleia de Deus eu posso sair para a rua 200 vezes no ano é esse tipo de pessoa que muitas vezes eu vou encontrar porque essa é a minha história estava ali um filho de pastor da Assembleia de Deus eu que fui desviado conversando com outro filho de pastor da Assembleia de Deus desviado e ali então houve uma conexão muito profunda e o Jairo já aceitou que a gente passe na casa dele ele falou eu não tenho forças mas eu quero voltar para Jesus e o Jairo também vai voltar para Jesus eu creio eu tenho orado por esses dois nomes eu orei por esses dois nomes durante essa semana porque Deus não me simplesmente me colocou num carro num movimento para fazer um mormaço para acabar com as baladas da cidade aliás as duas baladas mais fortes da cidade da Luiz Jacinto depois de nós dois anos saindo para as ruas estão fechadas desde o primeiro de janeiro por isso que a gente estava em outro lugar porque as baladas estão fechadas mas nós não saímos apenas para fechar baladas ou para acabar com o carnaval nós vamos sair para amar uma pessoa cada um amando alguém e ao final o resultado o efeito será que cada cadeira nesse lugar ficará preenchida por jovens apaixonados por Jesus o efeito será que vai acabar o carnaval no Brasil o efeito será que as baladas vão fechar o efeito será que o traficante vai mudar de ramo porque ele vai parar de vender droga o efeito será que quem trabalha para acabar ganhando dinheiro com vidas que são saqueadas pelo inferno vão mudar de ramo no Brasil porque chegou o tempo do amor em movimento para a glória de Deus como amar cada pessoa Deus trouxe uma palavra sobre isso como o Espírito Santo Deus vai te levar a amar cada pessoa primeiro ame o resistente ame o resistente evangelho de João capítulo 4 vamos ler era necessário passar por Samaria era necessário passar por Samaria e o que que aconteceu gente o resistente está no seu caminho quem que Jesus encontra Jesus encontra a mulher samaritana ele encontra no seu caminho a mulher samaritana muitas vezes assim a gente não sai para as ruas para falar com o resistente mas olha o que que aconteceu com Jesus era necessário passar por Samaria nisso veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida e o texto continua versículo 9 a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber resistência eu sou uma samaritana você é um judeu a gente não se fala eu te odeio você não faz parte da minha vida você não faz parte da minha cultura eu não sei o que você está fazendo aqui eu não sei porque que você conversa comigo aliás eu não quero falar com ninguém você já encontrou alguém assim na rua você já encontrou alguém que fala assim eu não quero falar com você eu não gosto de crente eu odeio a crentolândia eu nunca vou ser crente eu nunca vou usar uma bata eu nunca vou esses dias eu falei com uma pessoa ela falou assim eu falava que eu nunca ia ser crente que eu nunca ia usar uma bata aí ela falou agora eu já estou amando crente eu acho que daqui a pouco eu vou usar uma bata não que usar bata é só coisa de crente mas foi o que ela tinha na cabeça ela é uma profissional da moda e ela tinha essa impressão a gente pode encontrar pessoas que não querem ser encontradas que se sentem incomodadas mas Jesus insistiu ele fala se você soubesse quem fala com você você lhe pediria água e ele lhe daria a água da vida quando você encontrar um resistente sabe o que você tem que ser? insistente ao encontrar um resistente seja insistente depois ela pega e fala senhor senhor será que você é maior do que o meu pai Jacó? será? o que que acontece? o poço é fundo onde pode-se conseguir essa água da vida? há uma discussão e Jesus insistindo você é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço então do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos o seu gado a mulher ele disse senhor dê-me dessa água ele insistiu ele amou de forma que ela abriu o seu coração porque ela tinha sede olha o texto para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água ela abriu o coração agora olha o próximo passo ela fala que vai encontrar com seu marido o que que Jesus fala? fala olha esse que você tem não é o seu marido você falou corretamente ele lhe disse vai e chame o seu marido não tem um marido respondeu ela pode colocar lá o texto anterior por favor não tem um marido respondeu ela disse-lhe Jesus você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem você agora vive não é o seu marido o que você acabou de dizer é verdade depois que Jesus foi insistente ele foi profeta a profecia a palavra de conhecimento quebranta o coração do resistente a palavra de conhecimento ela vai abrir ela vai abrir um caminho para manifestação do amor do amor de Deus o sobrenatural é a manifestação do amor de Deus pelas pessoas é ele fazendo o extraordinário para que o amor de Deus flua pela sua vida quando eu conversava com Jairo falei Jairo ele resistente ele falando um monte de palavrão ele tentando ganhar atenção de todo mundo sendo usado pelas pessoas a volta dele para ele ser engraçado ele gritando praticamente ele dizendo eu sou importante me vejam e aí eu peguei e falei assim Jairo eu sei exatamente o que você sente você não tinha coragem de fazer nada errado você tinha medo do inferno você tinha medo do demônio medo do diabo e um dia você foi muito criticado e você começou então a fazer algumas coisas erradas para provar que você não era tão bitolado mas você ainda tinha medo você era preso numa fé por medo e hoje você está preso pelo pecado e você não consegue sair de onde você está ele virou e falou sempre para mim é verdade ele falou eu preciso voltar e ele começou então a abrir o seu coração a conexão que Deus nos dá com uma pessoa tem a ver muitas vezes com a sua história para que o amor de Deus flua intensamente e eu tenho orado para que Deus dê palavra de conhecimento para você nas ruas você vai olhar para a pessoa e o Espírito Santo de Deus vai te falar o que está no coração daquela pessoa você vai começar a falar meio sem jeito você vai começar a entrar no assunto outro dia eu estava orando com alguém e Deus falou para mim era uma vorada de vitória e Deus falou para mim ora para que esse rapaz tenha um emprego eu comecei a orar daqui a pouco ele começou a chorar aí quando ele começou a chorar eu comecei a orar com mais autoridade é verdade vai ter um emprego aí depois no final eu falei o que você está orando ele falou para um emprego às vezes havia uma palavra na sua mente Deus está contando para você a história daquela pessoa vamos orar agora para que Deus nos dê palavra de conhecimento nas ruas você pode ficar em pé no seu lugar Deus vai te dar a conexão tão forte que ele vai revelar a vida das pessoas para você coloca a mão na sua mente agora fala Senhor eu tenho a mente de Cristo fala Senhor nesses dias me eixa com teu Santo Espírito de tal forma que a vida das pessoas começa a ser conhecida conhecida por meio do teu Santo Espírito aquilo que vai trazer quebrantamento conexão e o derramar do seu amor para a vida das pessoas fala Senhor muitas vezes eu sou cético muitas vezes eu sou tomado de dúvidas fala muitas vezes eu nem sei o que dizer mas eu te peço derrama o seu amor em mim me conecte com as pessoas e Senhor eu te peço que os teus dons que são armas para amar tome a minha vida porque eu sou teu eu sou instrumento do teu Santo Espírito eu oro em nome de Jesus amém 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 aleluia 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 você pode se sentar de novo segunda forma de amar ame o interessado ame o interessado atos capítulo 8 mostra a história de Filipe e o Etíope o Eunuco atos 8 26 diz o anjo do Senhor disse a Filipe vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza uma estrada deserta que desce de Jerusalém um lugar um centro onde todo mundo quer estar um lugar povoado um lugar de riqueza um lugar onde há um centro onde todo mundo quer estar mas vá para a Gaza vá para uma estrada deserta numa estrada deserta no lugar inesperado há alguém interessado em ouvir a palavra de Deus no meio do carnaval por trás de uma fantasia cheio de álcool cheio de cocaína cheio de uma busca por uma alegria passageira há alguém interessado em falar em conhecer a Deus olha o que o texto diz ali havia de volta para a sua casa sentado em sua corragem li o livro do profeta Isaías e o Espírito Santo disse a Filipe aproxime-se dessa carruagem ouvi o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou o senhor entende o que está lendo ele respondeu como posso entender se ninguém ninguém se alguém se ninguém foi capaz de me explicar assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado e o que que Filipe fez a palavra de Deus diz que Filipe então começou a conversar que ele o homem tinha perguntas ele pergunta o texto aqui essa profecia era sobre ele ou era sobre outro profeta sobre quem ele estava falando e explicando as escrituras Filipe apresentou-lhe o evangelho nós vamos começar de perguntas tem gente vai perguntar por que que a igreja está no meio do carnaval o que você está fazendo aqui o que Deus quer dizer com tudo isso você vai começar a explicar e você vai apresentar o amor de Deus vai ter pessoas fazendo perguntas para você nesse tempo é alguém interessado veja por trás da fantasia veja por trás da chapação do mundo veja por trás daquela loucura e veja um coração sedento por Deus assim como havia por trás de uma armadura por trás de medalhas por trás de conquistas por trás de atos heróicos por trás de alguém que era famoso e muito aclamado na Síria havia Namã que por dentro tinha sua lepra necessitado interessado na cura quando alguém sai para a rua no carnaval ele quer prazer só que ele vai buscar na fonte errada você vai ser a conexão o tubo que vai levar ele para a fonte certa vai derramar amor na vida dele e por último ame o desesperado lá em Atos capítulo 16 tem um momento que Paulo e Silas estão na prisão era meia noite ele estava com os pés e as mãos presos era escuro era uma prisão subterrânea era fedido era desconfortável mas nada tirou porque ele tinha recebido o amor de Deus a expressão de vida de amor da vida de Paulo e Silas então eles começam a aclamar então eles se desesperam diante de Deus eles adoram e a meia noite acontece um terremoto as algemas se abrem as paredes se caem e eles são libertos qual que é o cenário? adoração libertação algemas sendo abertas mas o carcereiro percebendo o que estava acontecendo ele pega sua espada para se matar ele pensava que os presos haviam fugido então Paulo e Silas eles começam a gritar não faça isso não faça isso estamos todos aqui enquanto você está no reação adorando a Deus e cadeias estão sendo quebradas enquanto você está no reação levantando as suas mãos cantando aqui desesperadamente estou sem fôlego e você está aqui mais eu quero mais de Deus enquanto você se desespera diante de Deus enquanto acontece um terremoto espiritual e as paredes do carnaval começam a cair no Brasil enquanto você entra no mover de Deus e você cai você gente eu falei boa noite aqui para você eu quase caí no chão eu percebi a glória de Deus nesse lugar e quando você está num ambiente como esse alguém está tirando a sua espada para se matar e você é aquele que vai sair e vai dizer rei não faça isso estamos aqui ei não faça isso a agência do amor de Deus somos todos aqui unidos um ao outro que saiu do seu lugar de conforto que saiu da fonte para trazer o que você precisa até aqui o amor de Deus chegou a sua vida naquele momento o carcereiro ficou tão constrangido tão tomado de amor porque Paulo e Silas poderia dizer que se lasque eu estou preso esse cara aqui está aqui para me manter preso ele fala nós temos uma agenda nós temos uma missão nós podemos libertar e o texto diz então levou-os para fora e perguntou o carcereiro pergunta senhores o que devo fazer para ser salvo eles responderam creia no Senhor Jesus e serão salvos como que termina esse carnaval aí termina assim você e os da sua casa podem ser salvos e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos na sua casa naquela mesma hora gente de madrugada de noite o carcereiro lavou as feridas deles em seguida ele e todos os seus foram batizados aleluia o que acontece quando eu me conecto com pessoas eu amo desesperado eu amo esquecido eu amo resistente eu amo o interessado eu amo todas as pessoas eu me conecto com pessoas algo novo acontece queria que você conhecesse a Daniela Cantão ela vai contar para vocês a história dela por favor Daniela vem para cá Daniela é alguém que como eu e você o amor de Deus alcançou a vida dela ela vai contar para você como isso aconteceu meu nome é Daniela tenho 26 anos conheci a PIB durante a faculdade através de uma amiga que sempre me convidava para ir à igreja fui poucas vezes mas nunca fiquei firme no carnaval do ano passado minhas amigas me chamaram para ir curtir o carnaval em São Luís do Paraitinga no último dia do carnaval decidi ir com elas quando estava lá começamos a ouvir um barulhão todo mundo abaixou a música então avistamos um grupo de jovens se aproximando e todo mundo abrindo espaço enquanto eles se aproximavam eu me escondi num canto pois já tinha ido à PIB e sabia que eles eram da igreja não sei explicar porquê mas me senti muito envergonhada eu ali curtindo o carnaval e aqueles jovens falando de Jesus aquilo mexeu muito comigo não conhecia ninguém mas não queria que me visse eles passavam sorrindo e cantando foi quando uma moça da bateria me olhou e sorriu para mim mesmo estando escondida num canto ela saiu da bateria e veio andando até a mim e me disse que Jesus me amava e que tinha um propósito para minha vida e que estava esperando eu aceitar a sua chamada fiquei muito impressionada como aquela menina veio falar comigo no meio da multidão comecei a chorar e decidi ir embora logo depois minhas amigas não gostaram mas eu estava de moto e voltei para casa mesmo assim depois desse dia no próximo fim de semana eu estava na PIB comecei a ver frequentemente hoje sou batizada tenho uma célula e minha família está sendo completamente transformada e Deus fez ainda mais neste ano consegui um emprego no colégio Inspire vejo a pessoa que eu era tudo o que eu vivi e o que Deus fez na minha vida hoje me considero a pessoa mais vencedora do mundo Daniela estava no meio do carnaval de São Luís Paraitim alguém da bateria olhou para ela e sorriu e não tirou os olhos dela ela não sabia porque ela sentiu vergonha de estar naquele lugar a pessoa se aproximou dela me lembro quando ela me contou dizendo ela começou a me dizer Deus tem um chamado para a sua vida você precisa aceitar o chamado de Deus Jesus te ama não foi muito tempo mas o amor passou por meio daquela pessoa que ela estava dizendo eu quero conhecer eu quero reconhecer ela na bateria você vai conhecer essa pessoa aqui ela saiu de São Luís Paraitim ela não conseguiu ficar mais lá hoje ela faz parte de uma célula hoje ela é batizada a irmã dela também é batizada está aqui com a gente a família dela está sendo transformada pelo amor de Deus porque uma vida foi encontrada pelo amor de Deus porque uma pessoa se conectou com outra no meio do carnaval em um lugar desesperado obrigado Daniela Deus te abençoe em nome de Jesus Glória a Deus vamos encontrar outras Danielas nesse tempo um olhar levado pelo Espírito Santo pode transformar a vida de alguém você entendeu? como ser dirigido pelo Espírito Santo nesses dias primeira coisa receba o amor de Deus 1 João 4,19 nós amamos porque Ele nos amou primeiro você já recebeu o amor de Deus na sua vida? Kerry Chris Shuck no seu livro um mês para viver fala muitas vezes não é que a gente não ama o suficiente é que a gente não entendeu não compreendeu e não recebeu o amor de Deus o suficiente você tem noção o quanto Deus te ama? só porque você está limpo, cheiroso, bonito e pode mudar seu estado civil aqui no Reação e ser o profeta de Deus você acha que você é mais bonito que os outros? você não presta igual eu mas Jesus te ama mesmo assim Ele me amou é por causa dele não é por causa de mim segunda coisa como ser dirigido pelo amor de Deus nesse tempo você precisa você precisa estar limpo você precisa estar limpo do pecado João 15,3 Jesus fala para os seus discípulos Ele direciona os discípulos para a missão e Ele fala vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado a palavra de Deus te limpa você está limpo pela palavra de Deus? tem alguém aqui em pecado? tem alguém aqui precisando confessar o seu pecado? quero dizer para você Jesus já pegou você se Ele está te incomodando você tem dois caminhos arrependimento perdão dos seus pecados cura da sua vida ou permitir que a acusação do maligno te domine em nome de Jesus você não vai conseguir ficar do jeito que você está você vai confessar o seu pecado você vai se arrepender no tempo de reação que você vem aqui para levar amor para outras pessoas Deus vai começar esse tempo curando suas feridas te libertando do pecado e algumas pessoas aqui muitos aqui vão inaugurar um novo tempo de cura e de caminhar em santidade diante de Deus nunca mais você vai viver aquela vida presa no pecado e por último você precisa ser cheio do Espírito Santo João 16,8 sabe o que a palavra de Deus diz? quando ele vier o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo não é explicável é o Espírito Santo de Deus que convence alguém cheio do Espírito Santo na rua é alguém que leva o arrependimento para as pessoas eu estava aqui orando sexta-feira para sábado quatro e meia da manhã com um grupo de cem jovens aqui entra por aquela porta ali alguém embriagado pela aparência dele chapado de cocaína e ele fala eu estava saindo da balada agora eu não consegui voltar para a minha casa Deus me incomodou tanto falou assim vai para a igreja agora ele entrou ali quatro e meia da manhã e quando ele entra me dá de cara os cem jovens estavam aqui orando e clamando por Jesus eu não sei explicar isso isso é coisa do Espírito Santo isso é coisa do Espírito Santo e nesses dias Deus me levou para um livro do Charles Finney chamado Poder do Alto eu quero relatar essa experiência aqui para você queria que o pastor Fred a banda já subisse aqui a senhora Flávia olha esse texto ele fala eu poderia encher um volume com a história da minha própria experiência e observação com respeito a esse poder do alto é um fato que se pode perceber e observar mas é um grande mistério tenho dito que às vezes um olhar encerra em si um olhar encerra em si o poder de Deus e ele continua dizendo muitas vezes tenho presenciado o fato seguinte serve de ilustração ele está falando que um olhar muitas vezes é suficiente para manifestar o poder de Deus o poder de Deus pregava pela primeira vez isso aconteceu no século XVIII pregava pela primeira vez em uma vila manufatureira na manhã seguinte entrei em uma das fábricas para vê-la funcionar ao entrar no departamento de tecelagem vi um grande número de moças e notei que algumas me olhavam depois umas às outras de um modo que indicavam a espírito frívolo e que me conheciam eu porém não conhecia ninguém ao aproximar-me mais das que me tinham reconhecido parecia que aumentava as manifestações delas eu fiquei impressionado senti no íntimo parei e olhei não sei de que maneira pois a minha mente estava absorta com o senso da culpa e do perito que representava ao firmar os olhos naquelas jovens observei que uma delas tomou-se muito agitada um fio partiu-se ela tentou emendá-lo porém as suas mãos tremiam de tal forma que não pôde fazê-lo vi imediatamente aquela sensação se espalhava tornando-se geral entre aquele grupo olhei-as firmemente até que uma após outras entregavam-se e não dava mais atenção aos teares caíram de joelhos e a influência espalhou por todo departamento eu não tinha proferido uma palavra sequer e mesmo que o tivesse o ruído dos teares não tinha deixado que a ouvíssemos dentro de poucos minutos dentro de poucos minutos o trabalho perdão quando o dono viu quando o dono viu essas coisas disse o superintendente mande parar a fábrica é mais importante acrescentou rapidamente a salvação dessas pessoas do que o funcionamento dessa fábrica o cara era incrédulo ele não conhecia Jesus assim que cessou o troar das máquinas o dono perguntou como faremos precisamos de um lugar de reunião que possamos receber a instrução o superintendente respondeu o salão de fiação serve os fusos foram levantados para desocupar o lugar e toda a fábrica avisada para se reunir naquele salão tivemos uma reunião maravilhosa orei com eles e dei as palavras instruções cabíveis a palavra foi com poder muitos manifestavam esperança naquele mesmo dia e dentro de poucos dias fui informado que quase todos os trabalhadores daquele grande estabelecimento inclusive o dono criam em Cristo por causa de um olhar uma fábrica se tornou uma igreja esse poder é uma grande maravilha muitas vezes vi pessoas incapazes de suportar a palavra as declarações mais simples e comuns cortavam os homens com uma espada onde se achavam sentados tirando-lhes a força física e tornando-os desamparados como mortos várias vezes que é impossibilitado de levantar a voz ou de falar fazer qualquer oração ou exaortar a não ser de modo bem suave sem dominar inteiramente os presentes não que eu pregasse de modo a eternizar o povo os mais doces sons do evangelho submergiam parecia que as vezes esse poder permeia parece que as vezes esse poder permeia o ambiente das pessoas que o possuem muitas vezes em uma comunidade grande número de pessoas é revestido esse poder e então toda a atmosfera do lugar parece ficar impregnada com a vida de Deus os estranhos que ali chegam de fora de passagem pelo lugar são de repente tomados de convicção de pecado em muitos casos convertem-se a Cristo quando os cristãos se humilham e consagram novamente a Cristo tudo o que possuem pedindo então esse poder recebem muitas vezes esse batismo e tornam-se instrumentos da conversão de mais pessoas em um dia do que toda a sua vida até então enquanto os crentes permanecem humildes o bastante para se manterem nesse poder a obra da conversão prossegue até que comunidades e mesmo regiões inteiras se convertam a Cristo quando eu li isso aqui sabe o que eu pensei? falei Senhor ele começa a contar assim inúmeras experiências do que aconteceu na vida dele eu falei Senhor eu não sei o que é isso eu não sei eu nunca vi isso acontecer eu nunca vi mas eu não quero apenas contar a história do que aconteceu o Senhor está vivo é o mesmo Espírito Santo o Senhor está aqui o Senhor ama cada uma das 17 cidades que nós vamos e o Espírito Deus falou para mim que ele vai nos levar para um novo nível nessa reação eu não sei como mas eu não preciso saber como isso é coisa do Espírito Santo eu não vou explicar eu não preciso explicar ele vai fazer quantos creem nisso aqui? não sei que ele vai